Talvez você já tenha utilizado essa estratégia, talvez não, mas pra resolvê-la foi dessa maneira. Eu simplesmente peguei o aquecedor e eu não indico pra quem tem o coração fraco ou pra quem não tem um bom controle. E fui aquecendo, cara. Eu vou aquecendo aquela região que estava com aquela pressão, viro o aquecedor e eu não deixo ele totalmente reto. Eu viro ele um pouco e cada vez mais você percebe que essas pressões vão correndo. Se você já fez isso, responde aí nos comentários, manda no chat, mais ou menos dessa forma. Você vai empurrando as pressões, ela vai correndo, às vezes você tem que parar porque está esquentando a lata demais. É preciso ter essa certa noção, é preciso ter essa certa sensibilidade, é preciso ter esse feeling. Você percebe que aquela pressão, ela vai correndo, vai passando pelas bolachinhas, aquelas calafetações que estão lá de baixo. Chega um momento que todas soltam e fazem plofit, aquele barulho que a gente gosta de escutar. Então, não tem como entrar numa espátula aqui de cortar a massa. Essa é uma estratégia que funciona e funciona muito bem. Realmente, cara, a gente usa em capu de vectra, aqueles vectras, acho que é 2006, 2008, que é totalmente fechado o capu. Às vezes você quer cortar alguma ondulação, você vai aquecendo ali, as ondulações vão correndo e vão soltando. E funcionou muito bem aqui nessa região. E funcionou muito bem aqui.